Ai droga Ai droga Ai droga Ai droga Deste Deste sentadona aqui seu garoto É isso que ninguém gosta Olha Mas de que que é isso hein Mas de que que é isso hein Mas de que que é isso hein É Só por causa da minha saúde Daqui Ora É É só por causa da minha saúde Eu vou Olha só Tento ficar nervoso Até deste computador do garoto Ficar gravando assim Olha só a tela do Toda a internet ficou preta Ai droga Vai tomar do Vai tomar do Vai tomar do Vai tomar do Tchau 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 Tchau